Olá pessoal, falar um pouquinho de Estadia em Madri, cidade de Madri, cidade maravilhosa, capital da Espanha. Infelizmente, considerando inclusive os valores de Estadia em outras cidades da Espanha. Madri não é propriamente uma cidade barata, mas é possível encontrar boa relação custo-benefício. Acho que o hotel Cazón del Toro foi bastante exemplar. A primeira coisa, vocês vão ver depois as imagens do hotel e vão poder avaliar o interior, ele me pareceu bastante confortável. Vamos falar um pouquinho do seu entorno. Você vai chegar no hotel pelo metrô, se vindo do aeroporto. A estação de metrô mais próxima está aqui, na Plaza de Espanha, que é uma atração também da cidade. Você vê que está bem pertinho da praça. Se a gente ampliar um pouco a perspectiva, você vai ver que a atração turística mais próxima do hotel é o templo de Debo. Se você estiver preparando o roteiro de vocês, vocês já devem ter um pouco clareza do que é o templo. Quem quiser, inclusive, orientações, dicas sobre o que fazer na cidade de Madri, vale a pena dar uma olhada no roteiro que a gente preparou no nosso site, o Laro no Mundo. Mas eu coloquei aqui uma outra referência, que certamente é a referência mais importante, ou uma das mais importantes para quem visita a cidade, que é a Plaza de El Sol. É um ponto de encontro na cidade de Madri. Aqui tem uma série de coisas legais para você fazer nas gerontesas da praça. E a gente fez essa caminhada até a praça de maneira muito tranquila. Segundo o Google, dá um quilômetro, aproximadamente 12 minutos de caminhada. Talvez você faça mais do que isso, porque você vai ter que parar para olhar um monte de coisa bacana, prédios, enfim, da arquitetura, das lojas, do comércio, das pessoas e tudo que pode se ver em uma cidade tão interessante quanto Madri. A gente fez a reserva desse hotel pelo Booking. Vamos dar um pulinho aqui no Booking. Vocês vão ver que a avaliação do Booking está qualificada muito bom, 8,5. É uma avaliação alta, eu acho que condizente com o que é oferecido. Vamos dar uma olhada agora nas nossas imagens. Bom, como dissemos, você chega fácil ao hotel pela Plaza de Espanha. A rede de metrô da cidade é excelente. O quarto, vocês estão vendo, é bastante amplo. Aqui está, você pode ver um pedacinho da cama da Laura e a nossa cama, duas camas de solteiros juntas. A internet foi razoável, oscilou um pouco durante o dia. O café da manhã a gente achou um pouco caro o valor que foi cobrado no hotel. E a gente fez o plano B, que está aí, que foi uma maravilha. Não nos arrependemos mesmo. Você fica super bem em Madri. Não nos arrependemos mesmo.